Durante essa semana de desenvolvimento regional, a palavra-chave é qualidade e competitividade. Uma exposição mostrou como o apoio aos produtores rurais pode resultar em experiências bem-sucedidas. Os quitudes de Itapaúna fazem o maior sucesso. Eles derretem na boca. Aprovado, ótimo. Gostoso, ótimo. Os biscoitinhos são produzidos por mulheres de uma associação em Alagoas. A base da massa é esta farinha de mandioca, fabricada por uma cooperativa de mais de 200 agricultores familiares na mesma região do território agreste de Alagoas. A própria Conab é quem nos repassa o recurso para que nós possamos adquirir a farinha do pequeno produtor e armazenar essa farinha. E vendemos para a própria Conab também, na época, para ela repassar para outras instituições. Suco de caju natural produzido no município de Picos, no Piauí. A bebida, além de deliciosa, é integral e sem aditivos. Ela não contém açúcar, não contém nenhum conservante químico e pode ser usada e ela tem um prazo de validade de dois anos. Quem experimentou a cajuína, aprovou. É gostoso, é docinho e o bom é que a gente sabe que não tem açúcar, então não faz mal, pode beber sem culpa. Esses e outros produtos fazem parte da exposição Rotas da Integração. São experiências que receberam apoio do governo para aumentar e qualificar a produção. A mostra faz parte da programação da primeira semana de desenvolvimento regional que ocorre em Brasília até sexta-feira e é coordenada pelo Ministério da Integração Nacional. Hoje, eles discutiram os investimentos para o futuro. São as oportunidades de investimento para o futuro do Brasil, tendo como pano de fundo o desenvolvimento regional, desenvolvimento das regiões mais atrasadas, especialmente Nordeste, Norte. O Centro-Oeste está mostrando uma boa dinâmica por causa da competitividade da nossa agricultura e também olhar algumas regiões deprimidas no Sudeste e no Sul. Outro assunto em debate foi o papel do desenvolvimento regional no momento em que o país busca qualidade e competitividade e o programa Rotas da Integração trouxe a mostra de produtos para comprovar que o apoio aos moradores das áreas rurais na produção, oferta de crédito, inovação, formação profissional e comercialização viabiliza o desenvolvimento. Existe um mito de que competitividade é incompatível com equidade territorial, que nós devemos apostar unicamente nos territórios vencedores, que seriam aqueles territórios com maior possibilidade de aumentar a competitividade do país. E o Brasil já mostrou que é possível crescer incluindo socialmente e pode mostrar também que é possível crescer incorporando e aproveitando o potencial de todas as regiões, de todos os seus espaços. Legenda Adriana Zanotto